Salve senhores, aqui quem fala é o Eduardo aí do canal Em 4 e 2 horas, trazendo para vocês as observações da semana E essa semana foi boa, fazendo pouca coisa Mas eu não deixo de trazer um videozinho para vocês Vou tentar depois ver se produz algum video de manutenção Mas não vou prometer nada não, porque ele tem que estar um pouco corrido Eu estou precisando dar uma revisada na moto Mas é uma coisinha básica, muito básica, basicamente Então eu quero que vocês fiquem aí na próxima semana Porque eu quero que essa semana foi isso aí Eu vou soltar aí na sequência, beleza? Opa! Para a freio aqui no meio da BR, meu irmão Aí, ela é outra de novo, né? Aqui, ó, a milhão Bom, vou deixar agora vocês aí na sequência, beleza? Opa, opa, opa Ô, quase que estava besteira agora Ainda bem que eu estou filmando Vai para observações da semana Aí não dá para mim não Olha Olha Ela veio para o lado de cá e passou para o lado de lá A gente fechou e acelerava passar e... Beleza A gente vai observar na frente da semana Bom, senhor, já é isso aí Isso foi as observações da semana Uma passinha para vocês Agora estou voltando para casa Agora... Vou fazer umas correrias agora Espero que vocês tenham gostado aí Estou ouvindo o que está fazendo a semana Agora vou pegar o carro, tirar o carro da garagem Vou tentar que se dava algum vídeo Beleza? Agradecendo a vocês por essa atenção Até o próximo vídeo Muito obrigado Deus abençoe Com Deus Obrigado Um forte abraço Fui